Vai um canoeiro, nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro, no murmúrio do rio, no silêncio da mata, vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro, nas ondas do rio, e nas correntezas vai o desafio, já vai canoeiro. Da tua canoa, o teu pensamento, apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Das mãos calejadas do remo a remar, já vai canoeiro. Das tuas viagens de tantas remadas, já vai canoeiro. Um pouco distante o teu descansar, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, vai um canoeiro, nos braços do rio, velho canoeiro. Já vai canoeiro vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro, no murmúrio do rio, no silêncio da mata. Já vai canoeiro, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro. Já vai canoeiro, no remanso da travessia. Já vai canoeiro, em frente do bolzeiro, nas ondas do rio, e nas correntezas vai o desafio. Já vai canoeiro, da tua canoa o teu pensamento, apenas chegar, apenas partir. Já vai canoeiro, teu corpo cansado de grandes viagens. Já vai canoeiro, com as mãos calejadas do remo a remar. Já vai canoeiro, das tuas viagens de tantas remadas. Já vai canoeiro, com o porto distante o teu descansar. Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou, 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 sou canoeiro. A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL